Não! Uma história que poucos sabem da tag, que logo no início, o primeiro comentário que a gente teve na página do Facebook, que a gente lançou, na verdade foi o segundo comentário, foi de um cara falando que o nosso primeiro livro foi o físico, do Noah Gordon, e ele falou como que um clube de assinatura de livros envia um livro de 86, que eu posso encontrar no Sebo pela metade do preço, e ainda se diz, espalhando experiências literárias, será que não é só uma empresa para enganar os incautos com livros que querem desovar o estoque, alguma coisa assim? E foi difícil porque o comentário teve seis curtidas, então ele não estava sozinho nessa, então muitas pessoas estavam questionando a tag naquele momento, e aquela foi a tônica dos primeiros meses, E do primeiro ano, tag na verdade, foi muito difícil conseguir os primeiros associados, tanto que um ano depois, quando a gente estava completando nosso primeiro aniversário, a gente estava com 500 associados, mais ou menos, o que claro, para uma empresa de três sócios na época, mais duas pessoas que já estavam trabalhando conosco, depois tornaram sócios, era uma empresa inviável, e a gente basicamente decidiu fechar as portas se as coisas não mudassem. E aí em julho de 2015, a gente decidiu que se até o final do ano a gente não dobrasse o número, infelizmente a tag teria que ser encerrada. E nessa época a gente instituiu uma cultura de cada novo cliente que entrava, a gente tocava um sininho em comemoração, então todos os clientes que entraram naquela época podem saber que um sininho foi tocado quando o nome entrou ali no espaço das assinaturas. Enfim, foi difícil essa época, mas felizmente a gente tocou muitos sininhos, e a tag está aí até hoje, e a gente continua, felizmente, espalhando experiências literárias e não enganando os incautos, e espero que todo mundo esteja curtindo a experiência no clube. Música